Fala galera, bom no nosso canal, me encontra aqui no canal Nando do Nordeste Quero ensinar aqui pra vocês uma forma espetacular de assistir nossos vídeos aí com a qualidade máxima que a gente grava aqui pra vocês, beleza? Olha só pessoal, eu vou apertar aqui nessa setinha aqui pra vocês, ó, essa ferramenta, ó Aqui em primeiro vai aparecer qualidade, pra vocês vai aparecer essa qualidade aqui, automática Quando aparecer a automática vai ser, acho que, deixa eu ver aqui Vai ser essa qualidade aqui, ó, 360 megapixels, tá ligado? A gente vai aqui em qualidade e aperta em avançado e vai nessa última aqui 1080, a gente coloca aqui no 1080, pronto, já foi, a gente coloca Coloca aqui pra reproduzir o vídeo e já tá no 1080 megapixels, uma qualidade excelente, a qualidade máxima Que você vai tá podendo aí assistir nossos vídeos com a qualidade, a qualidade máxima que a gente grava nossos vídeos aqui da rua pra vocês É uma informação bem bacana pra você que assiste numa qualidade, já é uma qualidade razoável Mas é, quando a gente coloca aqui em 180 é a melhor qualidade, beleza? Então pessoal, faça aí pra assistir nossos vídeos com a qualidade excelente, os vídeozinhos da rua Vou reproduzir aqui pra vocês, pra vocês verem Deixa aqui eu colocar 360 aqui pra vocês Aí pessoal, vocês viram que deu uma diferença, né, ó, na qualidade da imagem Vocês viram aí que deu uma diferença na qualidade, eu vou colocar aqui no máximo, a qualidade boa Qualidade excelente, ó, olha Eita, nosso dezembro tá indo embora, Carlos Dezembro foi ligeiro Aí, vocês viram que melhorou bastante, né Então pessoal, vocês vão tá podendo assistir nossos vídeos com essa qualidade top Tá, aprenderam, né Aprenderam aí, então Coloquem em prática Tamo junto, abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo Coóah Tua-aah 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 S peroaah